Então, a visão dupla dele era por conta da taxa de açúcar no sangue, que era em pós e que ligava muito alto, entendeu? Então, por isso que a visão dele estava curta, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a parte principal é de uma parte de um mês, que qualquer coisa começa a ficar mais, né? Que a gente tem que observar mais. Agora, a partir dos 40, geralmente, a diabetes tipo 2, que é, o paciente, ele já é, a gente chama de medicamentoso. Ele não precisa de insulina, e sim de remédios confirmados, né? Claro, acompanhado da dieta, da alimentação, alguns até de uma atividade física. Bom dia, de novo. Eu não me apresentei naquela hora, o meu nome é Daniel Seia, sou guarda de endemia e trabalho aqui na vigilância epidemiológica, Ou seja, uma vigilância que se deputou com controle de endemia, controle de doenças. Então, a gente trabalha com prevenção, diabética, decimose, canseria, pênis, esticulina, que é algo que a gente precisa agora, nesse verão, Então, a gente está bastante atento, a gente sabe, o quanto no verão, a gente ataca com toda a força, né? Então, assim, a gente trabalha com vários tipos de prevenção a essas doenças, né? Porque a intenção é prevenir para não você ter uma doença. São muitas dores na articulação, as pessoas ficam com dificuldade de andar, dificuldade de se movimentar, não vamos chegar no tempo. A zika, a gestante, gente, tem muitas, muitas crianças que nasceram com microcefalia por conta da zika, né? A gente teve aí, há uns três anos atrás, um filho bem grande de zika, e muitas mães de gestante já foram infectadas, Muita criança com microcefalia. Então, atingue a tempo, esse mosquito é perigoso, tá? Ela é a concertadora de gente, e ela usa todas as pessoas que se colocam à disposição dela um canal para que outras vidas sejam concertadas. Entre essas pessoas, está aqui a equipe do Zimbus Lola, que tem se colocado à disposição de Deus, com os recursos que chegam até eles, eles têm a possibilidade de não multiplicar, triplicar, quadruplicar. Ficaria difícil aqui dizer as ações as quais muitas das vezes eles têm que fazer, no sentido de que vidas têm a possibilidade de serem abençoadas. Então, gente, você optando por alimentos mais saudáveis e garantindo uma manutenção do seu peso, isso vai ajudar você a não adoecer. E você não adoecendo, por você ter um organismo mais nutrido, a chance de você desenvolver um câncer de próstata vai ser enorme. Na nutrição, existem alguns alimentos que são aliados ao combate desse câncer de próstata. Um deles são o lingoteno, que a gente encontra no tomate.